Ó, videozinho do maluco, né? Eu chamo ele do doidinho do YouTube de grafite, porque o cara que eu vou reagir agora, ele é meio maluquinho assim, mas ele é gente boa pra caramba, não vejo a hora de trombar com ele em algum momento. Eu tô falando sim do Trezum, que é um doido, e ele postou, ó, grafite com letra de tag, Meeting of Feitoria, caraca, ele meteu um inglês com português aqui, né? Trezum na rua, parte 5 aí, ó, bora lá dar uma conferida no trampo do Trezum, mano. Salve, salve, rapaziada, hoje nós estamos aqui em São Léo, a convite do Manu Pila, evento de grafite, Meeting of Feitoria. Meeting of Feitoria. Ah, esse é o nome do evento, eu achei que era o nome do quadro que ele tinha criado, ou então a ideia que ele criou. Estamos aqui em Feitoria, 240 metros de muro, mano, 240 metros de muro, começa aqui, ó. E esse irmão aqui, vocês conhecem? Ó o Drops aí, ó, tinha um rolezinho dele aí, ó. Salve, salve, mano, Drops. A gente viu o vídeo desse rolê aqui, que ele refez, né, esse trampo aí. A gente chegou a dar uma olhada nesse, nesse bagulho. Pô, satisfação total aí pelo convite, Manu Pila, tamo junto demais, saca só o muro infinito, mano. Vai até lá o final. Que os guris vão meter um som, isso mesmo? Pode pular. Aí, mano, murão. Ó os caras pintando já. Infinito pra um lado, infinito pro outro. Será que é aquele mesmo muro que o Drops chegou a fazer o grafite gigante dele lá? Só que ele fez do outro lado ou não? Não tem nada a ver. Esse pai é muro diferente também, eu tô aqui mostrando. Tô lá, ó. Vamos chegar ali. Aí, ó, hoje é amanhã, sabadão e domingo. Encontro de grafite. Encontro de grafite, meeting of Feitoria. Dez anos da Rapa Crew. Nós estamos aqui, ó. Do lado do gordão. Falta clicar o joinha, tropa da tinta. Ô, galera do dedo sujo, libera o like aí, mano. Pô, vocês estão vendo a live aí? Só dá aquele... Abre o seu like, só dá aquele likezinho pra fortalecer, mano. Hoje nós estamos aqui, ó. Olha esse apetrecho que eu fiz aqui, ó. É isso, cara. Depois eu vou mostrar como é que funciona. Ó, o 3.1 já criando as bugigangas dele. Ela tinha tipo o Padrinhos Mágicos, né? Os personagens do Padrinhos Mágicos. Tô curioso pra ver como ele vai usar isso aí. Tamo com o Rosa. Um latex preto. Uma água. Chinelo de dedo. Não, mano. Não, mano. Vai, grafite! Pra que que você leva o chinelo, mano? Pra que que você tá levando o chinelo no bagulho, mano? Qual que é o sentido de você levar um chinelo, 3.1? Ih! Era pra ter um amarelo aqui. Amarelo. E vai ser isso aí. Amarelo, rosa e preto. E um branco aqui pra nós... Ih, cadê o branco? Que é... Um branco pra nós dar um fundo aí. Ver o que a gente faz com esse branco. Olha essa dor de cabeça aqui que eu vou me arrumar, rapaziada. Nunca fiz essa letra aqui. Nunca fiz esse estilo na parede. Vamos ver qual é que vai ser, mano. Tem a minha tag lá. Primeira vez que eu tô tentando. Primeira vez que eu tô tentando. Dá pra morador de rua. E já vamos tentar num evento, né? Não vamos... É, morador de rua, a gente já falou isso, né? Você dá um chicletinho pro cara, tá ligado? Nem testar num abandonado. Vamos direto pro evento. E é isso aqui, ó. Ah, eu acho que eu entendi mais ou menos como que é isso aí. É pra letra ficar na mesma... Será que ele vai usar isso pra traçar a letra? Pra ela ficar na mesma medida, tá ligado? No mesmo traço? Será que é isso? A única lógica que eu achei pra isso deve ser isso. Ele usar isso de uma forma que risque, tá ligado? Bom, vamos ver. Eu fiz pra poder riscar. Tipo chanfrado, tá ligado? Aqui, ó. Aí ele faz o... Ah, é um giz na ponta. Tenho a distância correta. Ah, entendi. Entendi a gambiarra dele. Mas aí dá pra usar um rolinho também, não, ô 3-1? Não dá pra usar um rolinho de... De 10 também? Tá ligado? Usa um rolinho de 10 também, pô. Mas enfim. Acho que vai ficar mais certo do jeito que o 3-1 fez, né? Ó lá. Fica tudo bem reto, né? Bem... Verdade, verdade. Acho que talvez a gente seja mais... Aqui deu uma banha. Tá bom. Toda uma gambiarra poder usar um rolinho real. Vai vir daqui. Ah, é porque eu acho que o rolinho de 10 também, né? Ele tem a mesma expressura. Só lá no E. E aí é o braço, né? Encostam no E. Eu não sei, né? Aqui no S. Olha aqui. Ah, acabou. Já era. Acabou o giz. Outro giz na engenhoca aí. Ah, é o giz na engenhoca do 3-1. Ah, caiu o giz. Ah, ele é criativo, mano. Por isso que eu falei que o 3-1 é o doidinho, mano. Ele é criativo pra caramba, mano. Ué, mas agora ele tá indo na mão? A engenhoca dele não deu muito certo, não. Ela foi 50-50, né? Só caquinho de giz também, né? Tamo bem. Tamo bem. Ele esqueceu de levar a quantidade de giz reserva. Ah, tá. Mas é que... É, eu não sei se um rolinho de 10 também faria exatamente do jeito que ele tá imaginando. Principalmente nessas curvas aqui, né? Mas se você pega só... Eu acho que daria, mano. Acho que daria pra fazer um rolinho só. Acho que daria, mano. O pink faz umas letras assim, né? Que a gente já reagiu aqui. Ele faz com um rolinho só, né? A coroa. Essa é a primeira vez que eu cresço. Tô ajeitando aqui. Na bosta. É legal, hein, genhoca. Que ele criou pra ficar exatamente na mesma medida. Tosta, mano. Será? É, no final, terminou a volta bem, olha lá. Ficou ruim, né? Cancelamos a coroa. Ah, mas aí faltou um espaço aqui. Ah, não tava ruim, mano. Tinha um pouquinho mais pra cima. Vamos aumentar essa auréola. O barco aqui tá saindo de bagulho. Desse paninho aqui, bicho. O 3-1 não é de São Paulo, não, tá doido? O 3-1 é do sul. Tentar manter tudo no mesmo ângulo aqui, ó. Tá ligado? Ó. Essa é a manha. Pá, 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 pá. Vai ficar legal isso aí, hein? Pá. Se vir aqui, ó, talvez. Aham. Ó o Raul falando ali, ó. Depois de ver aqui, me inscrevi no canal de geral. Aí vejo tudo antes do canal deles e depois venho ver a sua reação. O trampo do 3-1 é bom demais. Pô, fico feliz, mano, que vocês veem lá o trabalho da galera e depois vocês voltam pra cá. E a ideia é essa, né, mano? Os react aqui é pra divulgar essa galera mesmo e vocês colar lá pra fortalecer, tá ligado? E aí depois vocês colam pra cá. Tamo junto. Ó o Raul aí, ó. É comum fazer o esboço esqueleto primeiro ou tem uma galera que já manda assim e vai diretão? É, então. Eu vou direto, né? Eu não faço... Eu não uso giz. Eu usava giz quando eu comecei. Eu usava giz de cera quando eu comecei porque tinha insegurança, né? Mas vai de cada um. Vai do jeito que o artista quer. Eu gosto de traçar direto na lata, né? Normalmente a gente usa uma cor mais clara pra fazer os traços ali, que são cores que você sabe que ou você vai usar pra preencher ou você consegue cobrir ela com mais facilidade, né? Às vezes você pega um restinho de cinza, um restinho de lata que você tem. Mas varia muito pra cada tipo de trampo e o que o artista quer fazer também. Não existe uma regra específica, né? Não tem como a gente falar que o correto é fazer assim. Por exemplo, ele tá fazendo aqui um muro autorizado num evento. Então ele pode fazer de giz, ele pode fazer de posca, ele pode ficar à vontade. Agora, se você tá fazendo um trampo vandal sem autorização num lugar que não é permitido, quanto mais você tiver noção da letra que você tá fazendo e fazer ela com mais segurança só com a lata ou com latex, enfim, melhor pra você pelo tempo que você vai economizar, né? Não dá pra ficar apagando uma parada ou... Ah, eu não gostei da coroa, vou apagar aqui. Mano, no vandal é vai que vai. Tanto que tem a galera aí do vandal, né? O cromo que tá aí no chat é um cara que ele pinta bastante também. E ele é do sul, se eu não tô enganado. A gente já viu uns vídeos dele aqui. Então não existe uma regra específica. Eu sou a pessoa que não gosta de ficar cagando regra. Mas varia muito do tipo de trampo que você tá fazendo, né? Acabou o giz. Fechou. E do muro também, né? Trampo branco. E aí? Olha os guri! Olha os guri! Ah, o meu vou ter que dar umas três quartas mãos porque a parede é escura. Ah, eu tinha que ter metido um branco antes. Eu vou precisar de amarelo, amarelo é pior, hein? Eu vou amarelo e rosa. O meu laranja é... O processo é muito individual, depende da complexidade e do tamanho. Também se fizer um mural grande de personagem, por exemplo, fica quase impossível de fazer um freestyle e fica bom. Exatamente. Dá até pra tomar, se ficar com sede. Ó, bicho, é saudável. Coma um e come uma maçã. Tá certinho? Mas é todo natural, né? Todo natural, dá, né? Melhor do que tomar uma cerveja, né? É, óbvio. Então, Lodi, como tu vê os grafites patrocinados feitos com projetor? Acha que desvaloriza nosso trampo manual? Cara, eu acho que não. Eu acho que... Por exemplo, aí eu posso estar sendo meio tendencioso aqui porque eu já usei projetor, tá ligado? Eu fiz um trampo na Kibistation, que era numa porta de aço. Eu acho que quando a ferramenta, ela vem pra facilitar o seu trabalho, é uma parada. Projetor é isso, tá ligado? Você vai fazer uma empena numa lateral de um prédio ou até mesmo você vai fazer uma parada numa porta de aço que você precisa jogar a medida certa, mano, você só traça usando projetor e depois o trabalho vai ser o mesmo pra você preencher e tudo mais. Vai te ajudar na proporção do trabalho, né? Agora, eu não consigo ser o cara que vai ficar cagando regra falando que o cara que faz grafite com projetor tá errado. Mano, ele economiza tempo, tá ligado? Ele consegue fazer o trampo mais perfeito na questão da medida do que ele quer fazer, jogando ali, projetando a parada. A manualidade e o esmero, como o Grimaldi fala, tá no talento do cara ainda de fazer os contornos, o recorte, o preenchimento, saca? Isso é a parada que eu acho diferente. Então, eu não consigo ficar cagando regra porque eu acho que as duas coisas dependem muito de cada artista. Vamos supor, você é um cara que gosta de não usar projetor no seu trabalho, da hora, mano, continua não usando, tá ligado? Se você tem o tempo e a disposição pra continuar sem precisar, da hora demais, principalmente a condição financeira que um projetor é caro, né? E isso você coloca até no custo do projeto que você vai fazer. Por exemplo, é o que eu fiz, eu coloquei o custo do projetor no projeto também, tá ligado? Não é porque eu uso o projetor que esse valor vai entrar fora, porque tem um tempo de vida útil do próprio projetor que a gente usa. Mas a questão é, eu não consigo criticar tanto o cara que não usa como o cara que usa, porque sou eu, tá ligado? Eu sei o que é melhor pra mim e o que é melhor pro outro. Por isso que eu falo que eu não gosto de cagar regra quando se trata de trampo de arte, porque vai muito do que cada artista sente de si, cada artista quer. Tem gente, mano, que gosta de fazer só Vandal, mano. Tem cara que ele não gosta de fazer evento em grafite, ou ele não gosta de fazer grafite em evento. Tem cara que é só porta de aço, o cara só pinta porta de aço, o cara só pinta Vandal. Eu não vou criticar um cara desse, é o estilo que ele leva a arte dele, o trampo dele. Do mesmo jeito que tem gente que critica quem só faz autorizado, tá ligado? Ah, o cara só faz grafite e muro autorizado. Cara, deixa o cara, tá ligado? O que o trabalho dele tá atrapalhando no seu? É uma coisa que eu gosto de pensar, o que os caras que fazem autorizado atrapalham em quem faz Vandal? Nada, tá ligado? A questão é quando você atropela um trampo de alguém na rua, ou você fica querendo inventar regra pra um bagulho que não existe. O grafite nasceu do Vandalismo? Nasceu, só que a gente já tá no século XXI, meu parceiro, tá ligado? As coisas mudou pra caramba, mano. Não tem como a gente querer ficar vivendo aquela visão da época dos caras que eles pintavam só trem e corria da polícia. Hoje em dia, tem lugares que você consegue pintar tranquilo, mano. E ninguém vai falar nada. Então, eu não consigo ser o cara que vai ficar cagando regra falando, não, grafite é só quem faz Vandal. Eu tenho as minhas chatices, tá ligado? Que, tipo, eu não gosto de street art, que é aqueles caras que eu já falei pra vocês. Ah, vamos fazer aqui um grafite com glitter. E aí o cara vai lá, pinta a parede com cola e faz grafite com glitter. Isso fica bonito pra rede social, pra internet. Só que não vai impactar em nada quando o cara tá tentando fazer isso num Vandal. Mas, mesmo assim, é a vida do cara. Se o cara quer fazer isso, mano, é o problema dele. E isso até tem um impacto também numa outra questão que a gente pode levantar em outro momento, que é a questão das redes sociais. Como as redes sociais também impactam o público na questão quando eles veem um grafite que foge do que eles estão acostumados. Que é um bagulho que eu tô passando recentemente, que eu tô tentando fazer uma reunião com o cara do TikTok, porque eles estão derrubando os meus vídeos que a galera tá denunciando como vandalismo. Mas tem um monte de outros artistas que postam grafite no TikTok, mas nesse layout da parada que é o quê? Ensinando a galera a fazer letra, fazendo o muro autorizado que é paisagem. Isso aí eles não denunciam, porque eles não enxergam como um grafite. Sabe? Eles enxergam, na verdade, isso como um grafite e o que a gente faz como um vandal. E aí isso impacta. Porque você fala, pô, mano, os caras eles não gostam do real grafite, mas eles gostam da paisagem, eles gostam dos caras ensinando letra, eles gostam quando o cara tá fazendo uma parada que foge do que eles acham que é grafite. Tá ligado? Então isso dá um outro debate. Mas ao mesmo tempo eu não posso criticar o cara que faz só vídeo no TikTok ensinando a fazer letra, ou ensinando coisas mais, né, puxado pra street art, ou moralismo, ou letrining, né, que o Grimaldi que ele faz é letrining, né, não é grafite, ele é letrista. Então são coisas que, tipo, são diferentes e cada um tá ali no seu nicho. Mas quando um nicho começa a querer queimar o outro, né, como isso do TikTok de derrubar vídeos de artistas que fazem vandal, a Karol, o Melk, o Teor, são pessoas que sofrem no TikTok. E eu também. Porque essas pessoas que fazem vandal e tão no dia a dia arriscando a vida pintando, né, de assinar um B.O. e outras coisas, não tão tendo como postar os seus trabalhos e divulgar pra assim conseguir de alguma forma viver da própria arte, diferente dos caras que fazem só muralismo, sabe, videozinho pra ensinar letra e entre outras coisas. Só que lembrando, não é crítica a esses caras, e sim como o público recebe esse conteúdo e ele absorve como, tipo, tá, isso é bonito, eu considero grafite. Esse vandal eu não considero. Tá ligado? Não sei se vocês entenderam muito bem, mas é a perspectiva que eu tenho em cima da parada. Desculpa, falei pra caralho, mano. É foda. É que real no vandal só foi uma repressão foda pra certos artistas conseguirem ter a comodidade pra pintar tranquilamente. É, mano, a mesma coisa como o grafite, né, querendo ou não, de uma certa forma, ele também atrapalha a percepção da galera em cima da pichação, que também é uma manifestação artística. Tá ligado? Então, são assuntos que eu acho que a gente não consegue ficar debatendo tanto, porque vai muito do que cada artista quer pra si, e nisso que o Gara acabou de comentar. O público precisa estudar mais. Então, hoje, eu, Lould, no dia... Que dia é hoje? No dia... 25 de abril, às 6h40 da tarde, eu considero que o meu trabalho é tentar fazer uma educação pro público mais leigo. Essa galera entender o que é o grafite, eu tô fazendo vídeos, né, eu tô roteirizando vídeos mais nessa perspectiva de ensinar, explicar pra galera, trazer coisas materiais, pra gente pelo menos ter um pouco mais de pessoas que compreendem a nossa visão, e elas consigam ajudar no debate, na crítica. Você que é uma pessoa que de repente olha e fala, ah, eu acho desnecessário isso, tudo bem também. Eu também achava desnecessário isso. Só que começa a impactar de outras formas o mundo na internet, porque o que a gente pode falar? As pessoas, tem pessoas que elas não querem ver pichação na rua, elas não querem ver grafite na rua. Só que elas não têm essa opção na internet, a gente tem que ocupar o espaço da internet também. Não só o grafite, ele não tem que estar só na rua, mas ele tem que estar dentro da internet também, tá ligado? É foda, mano. Mas não acha que vários grafiteiros que entram pra cena, entram com o espírito street art? Aí eu acho que vai de cada um, Thiago, eu não consigo falar que todos são assim não, porque eu conheço amigos meus que eles vão mais pro Vandal, tá ligado? Mas aí eu acho que vai de cada um. O meu perfil no TikTok caiu no Shadowban. Aí, tá vendo? É foda, mano, é foda, mano. É foda isso daí, mano. Tirar aqueles vídeos daquelas minas que ficam dançando de shortinho e quase mostrando outras coisas, o TikTok não tira, mas os caras que estão grafitando e fazendo legal é o mais perigoso. Pois é, mano. Sei lá. É foda. Complicado isso aí. Complicado. Olha lá, tá vendo? Pô, 3-1, eu acho que um rolinho ajudaria aí, mano, nessa parada. Só o rolinho assim, tá ligado? Porque aí o rolinho está na medida certa. Tamo junto, mano. Pra mim o importante, mano, é a gente não achar que existe uma única regra específica, tá ligado? Porque a regra maior, na minha visão, é respeito, tá ligado? Pra mim é isso, mano. Agora, a arte vai mudar a sua vida de diversas formas e vai levar você, cada um, pra um caminho, mano. Tá, lá. E a foda. Eu concordo, a gente tem que lutar na rua por dinheiro e aí lutar pra internet também ser mais que uma rua. Pois é, mano. Sei que tem gente que não concorda comigo e tá tudo bem. Ninguém é obrigado também a concordar não, tá ligado? Não tô falando a verdade absoluta, só tô querendo... pintar. Mano, no final, mano, eu só quero pintar, tá ligado? Se o Smoke aí tá fazendo uma coisa... Eu quero que se foda, tá ligado? Não o Smoke, né? Você entendeu. Tipo, eu não quero saber o que o Smoke tá fazendo com a arte dele, tá ligado? Desde que ele não passe por cima dos meus trampos, tô suave, tá ligado? Desde que ele não seja vacilão e passe por cima do trampo de outras pessoas, mano, a parada é essa, mano. Tem muro pra todo mundo em São Paulo, tá ligado? Tem espaço pra todo mundo pintar, mano. É mais coletividade a parada. Ó. Tá vendo? Eu acho que dava pra ter feito no rolinho, mano. Mas aí ele marcou pra ter mais uma guia mesmo, né? Porque depois ele vai conseguir alinhar isso daí com o rolinho, mano. É, o bagulho é focar no próprio trampo, mano. Se você ficar pensando no que os outros vão achar de você, mano, você não vai sair do lugar. Quando eu comecei essas paradas de fazer react de grafite, eu tinha muito medo dos grafiteiros não gostar, achar que eu tava querendo me aproveitar do bagulho. Vá, a bandejinha virada é essa hora. E aí eu falei, foda-se, tá ligado? Eu tenho a minha consciência que eu não tô. Eu não preciso da aprovação de ninguém, tá ligado? Fundo branco, rapaziada, tá na mão. Vamos dar-lhe uma cor. Põe, hein? E depois o preto. E já era. Peraí, do nada, um skateboard, Trezú. Olha, olha, olha fake, né? Vamos mudar essa cor, então, rapaziada. Cadê o amarelo? E o rosa cheio? Aqui o rosa tá cheio. Esse rosinha aqui... o giz. Ah, tá tudo final. Vamos pegar o cheio, vamos pegar o cheio. Rosinha por baixo, amarelo por cima, ou rosa por cima? Rosa por baixo. Ah, agora ele vai... Se a gente tivesse que ir para lá, você já veja. Vai traçar na lata. Peso pena, meu. O que ele ia manter o branco? O que ele ia manter o branco? Ele só deu um fundo de branco mesmo pra tinta pegar legal. Será que ele vai jogar um outline depois de branco? Rosinha aí, ó. Artifás. Será que dessa vez ele conseguiu fazer um vídeo sem dar algum problema? Nossa, tontei pra subir, meu. Puta que pariu. Amarelinho. É, tava bonito o branco. Eu achei que... Porque eu achei que o maior trampo dele ia ser manter a parada reta, mano. E o rolinho ajudou muito nisso, né? Em deixar bem quente a parada. Vamos ver. Vamos ver o processo reativo do meu banotejo. O cap tá duro. O cap banana ele é um pouco mais fino que o universal, mano. Cadê ele? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O louco, ó. Esse aí é a delicinha, né? Esse é a delicinha. Tá faltando o emote de spray. Eu tenho que colocar mais, mano. Vou colocar mais. Vou colocar lá no canal do YouTube também uns emotes pra galera poder usar. Membro. Ó. Mano, cap agulha ou Thiago Santos? Eu vou fazer um vídeo de cap, mano. Tô devendo isso aí pra vocês. Qual é o cap banana? Esse é amarelinho aqui, ó. Skinny, bananinha. É amarelinho, ó. Tem ele azul e verde também, mas aí você tem que olhar porque a expressura de traça é diferente, né? Ó o degradê. Ó como ele vem no degradêzinho. Não, esse não vem na Articans, não. O que vem na Articans é o universal, né? que a gente chama de universal. Cap universal. Esses aqui você tem que comprar. O bananinha você tem que comprar. E os outros também, né? O que vem na lata é o universal. Bah, pode pá. Eu tenho uns ali depois de lanço. Pode crer. Tá legal a letrinha, hein? Mano, eu acho que eu aprendi a fazer cap agulha. Se eu não me engano, quem me ensinou foi o Rocket, mano. O parceiro meu. Que ele usa no contorno dele, tá ligado? Que aí um dia ele me ensinou. Se eu não me engano, foi ele, mano. Ninguém aprende nada sozinho, né, mano? Óbvio que deve ter a pessoa que ela teve essa ideia maluca. É, mas aí é muito conhecimento compartilhado. Aí, rapaziada. Bora. Mandei aquela fumacinha aqui, ó. E era. Outlinezinha no pincel vai ser, rapaziada. Ah, no pincel? Estamos sem preto. Vamos ver qual é que é. Aham. Bah, vai vir bem. Porra. Pincel, olha lá. Caraca. Bah. Pretinho, grafissu, bem pretinho. Caraca, é tipo um Raul esse preto aí? Será que é um Raul? Mano, a sacolinha é pra diminuir mais também o buraquinho, tá ligado? Isso é tudo preto. Tudo que é. Caraca. É o famoso Chora Photoshop. Caraca. Vamos 1, 3. Vamos 1, 3. Vamos 1, 3. Nossa, paciência, hein, mano? Fazer o bagulhozinho assim. Tapou. Subiu muito, hein? Tem que vir num recorte aí depois, hein, paisão. Ah, né, velho, velho, no céu mesmo. Ah, isso aqui. Errou ali. Trampo, hein, mano? É isso, mano. É, eu também não tenho, não, mano, essa moral aí, não. Do protetor? Não, não, da boca da carne. Corajoso. Caraca. Mano, eu acho que a Articans aí não... Sabe por que eu acho que o que vai aí não é o cap da... O Bananinha? Porque o Bananinha, mano, ele é uns 5 conto, chat? 3,50, mano. Tá ligado? Normalmente, deve ser um cap normal, só que no lugar deles pintar de preto, deve ser amarelo, tá ligado? Porque esse daqui, o traço dele é diferente. O skin e o Bananinha. Isso aqui você paga, tá ligado? É muito difícil a Articans do nada começar a colocar esses aqui na lata delas, saca? Porque só ele, a parte, já é custa, mano. Fez um estrito dele. Banana Cap vem com a lata preta da Articans? Sério, mano? Caraca, as minhas latas da Articans não... Será que aqui em São Paulo a galera passa a perna na gente, então? Será que aqui em São Paulo é assim? Porque, mano, as que eu comprei... Aqui... Mano, aqui, pra vocês terem uma ideia, mano. Tinha uma loja aqui em São Paulo que os caras estavam querendo vender, estavam vendendo as latas sem cap, mano. Tem mais artista aí de São Paulo? Aqui, mano, teve uma época que os caras estavam tirando os cap da No, da Colorgin e estavam vendendo a lata sem cap, mano. E aí os caras teve que reclamar porque eles estavam querendo cobrar os cap universal que vinha na própria lata, mano. Porra, tá bagunçado o bagulho, hein, mano? Caralho, cara. Aqui mesmo, quando eu compro o Articans, não vem cap bananinha, mano? Mano, recentemente eu comprei umas latas da Articans e veio tudo cap banana. Olha lá, ó. Caralho, mano. Estavam fazendo vocês de trouxa. Caralho, cara. Ó, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, comenta aí se você passou por isso também aqui em São Paulo, mano? Porque parou, né? Parou depois que a galera começou a reclamar, mano. Eu tenho o Articans aqui. Ó, quer ver? Eu vou dar um exemplo, mano. Eu tô com um monte. Eu compro muito o cinza da Articans, tá ligado? E nunca veio com cap, mano. O cinza. Aí é foda. Então eu tô passando a perna. Vou ter que começar a comprar lata no Rio de Janeiro. Não, eu não compro na loja oficial da Articans, não, né? Eu compro nas revendedoras. Nas revendedoras eles tiram? Então será? Caralho, será que os caras, eles compram oficialmente na Articans, aí vem uns cap bananinha, eles tiram, colocam pra vender por R$3,50 e aí eles colocam um cap preto universal no lugar? Porque é isso, então. Aqui nós compra e nem paga. Caralho, cara. Aí é foda, mano. Aí tá bagunçado. Mano, não faz sentido, mano. Esquep bananinha, mano. Que nem eu compro nessa loja, tá ligado? Olha lá. Que isso? Do nada eu tô com... Que isso da onda vendo essa música, mano? R$3,50, R$3,60, mano. Eu compro nessa loja, tá ligado? Aí é foda, mano. Ó, ó. Mano, os caras tá vindo. Quatro conto, mano. O cap original que vem na lata, mano. Quatro conto, mano. O cap original que vem na lata, mano. Tipo, esse cap vem na lata, tá ligado? É o cap que vem na lata, quando você compra a lata. Aí é foda. Aí é foda, mano. Tipo... Eu tenho aqui, isso aqui, ó. Caralho, agora eu fiquei de cara. Isso aqui é onde eu guardo meus caps, tá ligado? Eles ficam tudo aqui dentro, ó. Eu tenho um monte de caps aqui, ó. Que é os caps original da lata, né? Eu acabo colocando aqui, da Montana. E aí tem bastante desses original da lata aqui. Que a gente acaba, às vezes, não usando, mano. E tipo, caralho, os caras tá cobrando quatro conto, mano. Quatro conto, mano. Fazer colar, pô. Porra, agora eu tô puto, mano. Porque os caras, então, tão pegando os caps das latas. Eles tão tirando quando chega o estoque. E tão vendendo. Tão vendendo. Caralho, cara. Aí é foda. E eu aqui não, mano. Como que uma Articans vai mandar um cap bananinha? Porque só o cap bananinha é 3,60. Como, mano? Não faz sentido. Não faz sentido no meu mundo. Aonde eu tô sendo tapeado. Né? Aonde tão me passando a perna. Aí que não faz sentido. Na verdade, a minha realidade não faz sentido. A de vocês é a que é a realidade certa. Meu Deus do céu, mano. Bem-vindo ao capitalismo, né? Meu Deus do céu, mano. Caralho, cara. Todo dia acorda um otário inexperto, né, mano? Eu tô sendo otário há um tempo e não sabia. Olha ele no pincelzinho. Caralho, cara. Aí. O universal tá mais caro que o bananinha. Pretinho, acho que era isso aí, rapaziada. Ó, ficou legal, hein? Agora vem aquele subzão. É isso que eu ia falar. Jogar um subzão de branco. Brancão aqui, ó. Nossa, vai adesivar legal, hein? Vai ficar um stickerzão. Pô, joga uma luz aí também. Ah, tô curtindo o bagulho. Tô curtindo. Primeira vez fazendo essa letrinha. Tá funcionando. Bonito, hein? Lavou o pincel. Subcontorno branco. Olha o persona do mano ali, que da hora. Cinco. É ele mesmo. No pincelote. Caralho, chat. Tô de cara com isso. Aqui, rapaziada. Começar, começar. Aqui, ó. Ele vai vir aqui, ó. O chat está 10 pontos? O que que está 10 pontos? Vai estralar o bicho velho. Dois pincelos aqui, ó. Fazer grosso. Vai ficar bonitão, hein, mano? Ah, tá com tempo. 3-1, né, mano? Paciente. Vai ficar bem... Pode crer. Aqui, ó. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Como que? Caralho. O capitalismo é uma bosta mesmo, né, cara? O O mais difícil que o pé. Cara, o cara vendeu um cap que é graça na raça, né? Tem que criar um show nele, assim, que ele é muito redondão, né? É, o que é muito redondão, né? Pô, mano. Eu não vou conseguir parar de pensar nisso, mano. 4 pontos o cap que vem na lata de graça, irmão. Você compra a lata e vem o cap, tá ligado? E sabe o que é foda, mano? Os caras vendem porque tem gente comprando ainda, cara. Igual trouxa, igual eu, tá ligado? Tem cara igual eu que tá comprando e não sabe, mano. Hã? Ó, o pincelzinho. Pode pá. Pode pá. Ó, mas ficou foda, hein, mano? Foda. Primeiro em manualidade, como diria Grimaldi. Tem mais um recorte pretinho. Ah, esse cara deve ser doido. É, Morelli. A intenção da canção pra você... É você. Pra você colocar mal aí, ó. Só aqui já era. Ah, ele levou até um tom de cinza ou ele pegou com a produção aí, né? Pra fazer um recortezinho. Fechou todas. Ah, mas ficou lindão, mano. Fechou, rapaziada. Nossa, olha isso aí, chat. Vou ser sincero aqui, tá? Eu sei que é chato, mas um branco faz uma diferença de uma luz aí, hein? Não faz não, chat? Vocês não acham? Ou vocês acham que eu tô exagerando, né? Eu tô muito chato nisso. Eu gosto de luz no trampo, mano. Aí ficou foda. Ficou bem adesivinho, mano. Ficou bem adesivinho, mano. Ficou muito foda. 3-1 arregaça, né, mano? Aí, achei que ficou bem massa, mano. Ficou quietão. Ficou foda. Pra primeira vez fazendo a letra, dá bom, né? O que vocês acharam? Eu curti. Curti pra caralho. Então é isso aí, rapaziada. Mais uma vez, agradeceu, mano, o Pila pelo convite. Ô, 3-1, ô, 3-1. Você não mostrou o trampo da galera ali, mano? Eventinho aqui, São Leopoldo. Meeting of Feitoria. Satisfação total, mano. Valeu pelo convite. E era isso, rapaziada. Vou saindo fora aqui, pô, mano. Não sei, fazer aquele bagulho no pincel ali foi embaçado. É isso aí. Vou saindo fora. Se curtiu, dá um like. Se não curtiu, dá um like. Eu sou o Junior 3-1. E eu fui. Da hora. Aí, agora sim. Agora falou minha língua. Caralho, olha que da hora, mano. Persona do mano. Só ainda tava riscando aí, né? Ó o mano fazendo o calado, o surdo e o cego. Ó o passarinho, ó. Foda, hein? Ó o personinha. Joclinho. Foda. Tem muitos dias que é difícil, tá ligado? Todos os dias, sempre. Subterrâneo. Pô, é da hora a edição do 3-1, né, mano? Uma batalha e o cara tá no front, tá ligado? E às vezes, no meio dessas batalhas, dessas decepções, a gente pensa em desistir. Mas acho que quem acredita não desiste, tá ligado? Essa música fala sobre isso, a gente vai finalizando. Temos muito a agradecer aí ao Arrapa Crilo, ao Molotov Verbal, por dar o espaço pra nós, mano. Aqui é o lugar que a gente queria estar, mano. A gente não queria estar em nenhum outro lugar. Esse aqui é o lugar, na calçada. Todo mundo igual, mano. E o bagulho é complicado, mas a gente resiste mesmo assim. Hoje eu parei pra pensar. Por que dá fácil isso aqui? Hoje eu parei pra pensar. Por que dá fácil isso aqui? Com tanta gente afestada. Muitos pais de mentir. Mas se eu deixar me levar. E calarem a voz. A cultura fica com o goi. E aí quem fala por nós? Sei muito bem de onde eu vim. E pra onde vou. Eu luto até o fim. E nunca me entregou. Falo sobre o que vi. Pô, muito bom, hein, 3-1. Caraca, mano. 3-1 é brabo, né, mano? Não tem o que dizer. Vamos deixar aquele like. Se inscreva no canal dele aí, ó. Brabão demais. Vou mandar aí o link pra você poder chegar daquele jeito. Deixando o like, o comentário lá no 3-1. Link tá aí nos comentários. Você que viu o vídeo até aqui. E participou de algumas decepções em alguns momentos. Coloca aí nos comentários a sua opinião. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. E lembre-se, né? Todo dia acorda um esperto e um otário. Você vai ter que decidir qual você vai ser. Porque vai chegar a hora e você nem vai saber. Vamos que vamos, chat?